Em um jogo chamado Torre Defensa e Reduja o Ataque, depois de 10 anos o nosso protagonista conseguiu ser a primeira pessoa a zerar o game em live Até que o criador do jogo entra em contato com ele ao vivo e oferece uma oferta um tanto quanto intrigante O protagonista acaba desmanhando e acordando dentro do jogo Fala aí meus nobres, beleza? O recado de hoje vai ser sobre o mau ar que está aparecendo aí na tela Eu me chamo Matheus, mas antes peço de coração que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Estará me ajudando pra caramba, agora chega na minha enrolação e vamos pro vídeo Calma, você quer ajudar o canal, mas não sabe como? Eu te apresento a opção Seja Membro Bom, lá você terá benefícios exclusivos dos membros Basicamente você escolhe um dos níveis entre o Nobre Júnior, Nobre Médio e o Nobre Sênior Cada um dos níveis tem os seus próprios benefícios Assinando Seja Membro, você estará ajudando o canal a se manter e até tornar projetos futuros possíveis Como podendo me ajudar a melhorar o PC para conseguir produzir mais vídeos para vocês E meu PC ultimamente tá travando pra caramba, mas releva Bom, assina Seja Membro e se torne um Nobre Fiel do canal Agora vamos pro vídeo Começamos aqui com o nosso protagonista sendo o primeiro a zerar um jogo impossível depois de 10 anos E ainda mais, em live O nosso meninão fica felizão com isso Ele era um streamer de jogos e um streamer que só jogava os jogos mais difíceis O canal dele se chamava Nerd Clássico e o nosso meninão tinha 2 milhões de inscritos O cara era estourado meu parceiro Depois de conseguir esse feito, ele até ganha uma doação de 300 dólares do chat Não havia uma conquista melhor para um game que isso O nosso meninão sentou arrependimento por conta que só o personagem principal conseguiu ficar vivo até o final Depois de conseguir derrotar o chefão, o personagem Lucas ficou naquela mesma posição de frente ao corpo do chefão No topo da montanha formado por corpos de aliados e inimigos Mesmo sendo só um personagem do jogo, o nosso meninão fala que o personagem de costas aparentava estar um pouco triste Até que chega um comentário dizendo que os desenvolvedores deveriam dar um prêmio para o nosso protagonista Por ter sido o primeiro e único a zerar o game O nosso meninão animado já pergunta por qual motivo eles dariam o prêmio a ele E foram vários comentários no mesmo sentido Mas o nosso meninão fala que os devs tinham parado com o jogo há muito tempo E como o criador do game não fez uma sequência depois de 10 anos O nosso protagonista achava que não tinha como eles saberem que ele tinha zerado o jogo Até que aparece uma mensagem na tela do nosso meninão É, o jogo da live vai à loucura O criador do jogo deu os parabéns ao Prota por não ter desistido de jogar o jogo em busca de algo que ninguém tinha conseguido O Prota pensa que aquilo era só mais um jogador tentando reenganar ele ao vivo E em seguida o dono do jogo faz um convite para o nosso protagonista ajudar eles O nosso meninão todo desconfiado já fala que vai banir esse tal diretor aí Mas quando ia fazer isso o Prota começa a apagar e acaba desmaiando Até que o nosso meninão vai parar dentro do game Entrando dentro do jogo já vemos que ele estava em meio a uma guerra O nosso meninão vê vários soldados protegendo ele e fica se perguntando que bosta estava acontecendo ali Até que ele percebe que estava no meio de uma guerra E um soldado corre na direção do nosso meninão falando que ele era a majestade Perguntando se ele estava bem O Prota achava que o soldado era um inimigo e logo cai no chão mandando ele não se aproximar O soldado vendo aquilo já ajoelha e pede perdão ao nosso protagonista O velhado já começa a chorar E quando o Prota ia acalmá-lo acontece uma explosão jogando o Prota para longe Até que aparece um aranha gigante e todos os soldados se sacrificam para proteger o nosso meninão Que continuava sem entender que merda estava rolando ali A aranha já vai para cima do nosso protagonista Muitos soldados tentam ajudar o Prota mas a aranha mata todos facilmente O nosso meninão já começa a tremer de medo e começa a pensar que aquilo era um sonho Ou uma alucinação A aranha usa sua garra para matar o Prota e ele fica sem acreditar Que ia morrer daquele jeito, igual um bosta E quando estava prestes a morrer Chega um espadachim muito pica, loirinho E acaba salvando o nosso meninão Esse sim, é o nobre de verdade Depois de salvar o Prota, o loirinho já pergunta o motivo do Prota estar agindo estranho Em seguida, o Prota fala que o rosto do loirinho era familiar E lembra do personagem do jogo Que o nosso meninão tinha zerado O tão famoso Lucas O loirinho já fica emocionado depois do nosso meninão Chama ele pelo nome Até que finalmente, o nosso meninão percebe que estava dentro do jogo Empire Defense E que também estava completamente na bosta Porque esse era o jogo com a maior dificuldade Que ele tinha acabado de zerar E também sinta que ele precisava matar tudo sem fim Em seguida, o nosso meninão já se pergunta O porquê que ele estava na porcaria do jogo Esses monstros que eles estavam enfrentando Eram um exército de aranhas negras E eles só atacavam a noite E o sol iria se pôr em 30 minutos Até lá, o Lucas pede para o nosso meninão Aguentar firme O Prota fica confuso o porquê que o Lucas estava protegendo ele E que precisava descobrir quem ele realmente era Depois de analisar e perguntar ao Lucas Quando e onde estava Já fica nervoso porquê que esse tal de Ash Aí no jogo Era um psicopata maluco do Império O terceiro príncipe Absolutamente o pior comandante Que fez a maioria dos soldados na cidade da Fortaleza morrerem O personagem E teve o pior fim no tutorial Porque o Prota tinha que ser o personagem mais lascado da história O jogo em que o Prota se encontrava Era o Império e Defensa Um jogo difícil pra cacete O motivo desse jogo ser tão famoso Era pela sua dificuldade infernal Que era o maior nível de dificuldade Que também tinha o modo Homem de Ferro Que salvava o seu progresso forçadamente E é por causa da dificuldade chamada Homem de Ferro Infernal Que o Prota conseguiu ser a primeira pessoa a zerar o game Independente do ponto do jogo que o nosso meninão era colocado Ele confiava em suas habilidades Para assim conseguir dar um jeito Menos nessa parte desse maldito tutorial Essa fase era completamente impossível de se completar O tutorial desse game foi criado pra você falhar Não importa o que aconteça Porquanto que a história só começava Quando o Lucas fugia sozinho da invasão dos monstros Depois de pensar essas coisas O Prota tenta focar Já que ele tinha alterado uma vez Se o Prota juntasse sua experiência e seu conhecimento Talvez ele conseguisse achar uma solução Em seguida Ele fala que não tinha nenhuma O nosso meninão Estava totalmente Lascado Usando a janela de status O Prota vai analisar o nível das aranhas Os monstros tinham o nível 55 50 E tinha milhares delas Como que o nosso meninão Ia se livrar dessa merda toda aí E pra acabar de completar A durabilidade da muralha do castelo Estava no finalzinho E a única coisa útil que eles tinham Era um canhão de mana As chances do Prota vencer Eram muito baixas O nosso meninão Tinha que achar um método Que teria uma taxa de sucesso maior Depois de ficar Vendo sua janela de status Procurando uma solução O Prota consegue pensar em algo E já vai atrás do Lucas Logo ele manda o Lucas reunir o grupo O Lucas começa a fazer perguntas E o nosso meninão Já fala pra ele parar de fazer perguntas E fazer logo o que ele estava mandando Em seguida O Lucas consegue reunir todo mundo E o Prota vê que o pessoal estava ali Tinham rostos familiares Exatamente O Prota conhecia todos ali Halili O Ken E o Damian O Prota já tinha visto O evento deles morrendo Incontáveis vezes Mas enfim O Prota pergunta por que Que o Damian estava daquele jeito A Lili explica que ele tinha acabado De perder um companheiro O nosso meninão Lembra que realmente Até mesmo quando ele estava jogando O Damian estava assim E não dava pra utilizá-lo Em seguida O Prota fala que iria usar Aquele tempo para explicar O plano para todos E qual seria o papel De cada um do grupo Bom A Lili Era uma maga capaz De usar ataques de fogo Ela era praticamente O dano do grupo Capaz de acertar um feitiço poderoso Atrás de outro O papel dela Seria o escudo E assim Ela teria que bloquear Os ataques das aranhas Como o tanque principal Em seguida Ela já questionou O nosso meninão Dizendo que ela era uma maga Como que ela Iria servir de tanque O Ken Era um cavaleiro escudeiro Capaz de atrair Toda a atenção Da vanguarda Eles usavam Provoca em área Para atrair Toda a atenção deles E levar os ataques Com seu corpo Ele era basicamente Um tanque O papel do Ken Era se infiltrar Secretamente No meio da formação deles E os atrapalhar Bom O próximo Era o Demian Como o nosso meninão tinha citado Ele era um curandeiro Uma classe que era absolutamente necessária Para o game E o papel dele Seria se tornar um atirador de elite Ele teria que atirar nos alvos mais importantes E por último O Lucas O Lucas iria comandar os restantes dos soldados E manter a vanguarda Geral fica tenso E o Ken surta Chamando o plano do Plota de merda Essa fase do game Era impossível de se completar Usando métodos convencionais Isso significa que não tinha outro jeito De completar Além de um modo maluco Então aqui vemos uma cena Muito foda Do nosso meninão Dizendo que era o filho do imperador E comandante daquele lugar inteiro E pergunta se o que o Ken estava fazendo Era uma insubordinação Meu irmão Todo na sala Já fica um cabreiro E o Ken Fica todo cagado Parceiro Já que o plano do Prota Era sem sentido Ele precisava fazer Que todos o seguissem O Prota pega sua espada E finca ela no braço da Lily Meu parceiro Já que ele estava no corpo De um psicopata Ele decidiu Agir como um Mas calma meus nobres O nosso meninão Não era tão imprudente Como vocês estão pensando Ele sabia Que todos os personagens Tinham uma característica escondida E a característica da Lily Era a pele de fogo Bom Essa característica Funciona basicamente assim Toda vez que ela recebe Um ataque físico Transforma Seu corpo Em fogo E ela tinha ganhado Essa característica Depois do seu vilarejo Ser invadido Por uma horda de goblins E a Lily acabou sendo cortada Por uma lâmina Quando ela era criança Depois desse incidente Ela ganhou essa habilidade Por medo de lâminas Então o plano do Prota Não era tão imprudente Assim Concordam? A Lily tinha uma característica De um tanque E ela era A principal causadora De dano Não tinha como usar Essa característica No jogo Mas como o jogo Tinha virado realidade Dava pra usar O nosso meninão Planejava usar isso Ao máximo Já que a fase Era impossível De se completar O que restava Para o Prota Era burlar A porta do sistema O nosso meninão Começa a xingar O criador do jogo E fala que vai zerar Esse jogo de bosta E quando o Prota Conseguisse esse feito Ia pegar o cara Pelo pescoço E encher ele de burrada Esse protagonista É muito foda Papo reto O nosso meninão Pede desculpa Pra Lily Por usar um método Tão grosso Para provar A teoria dele A Lily pergunta Como ele sabia disso E o nosso meninão Já diz que não importava Agora Bom A próxima vítima Era o que? O cara já fica Tudo cagado O Prota conta a história Do Ken E ele já pergunta Como o nosso meninão Sabia de tudo aquilo E o Ken já fica Como meu parceiro Cabreiro O Prota fala Que não importava E cita a característica Do Ken Que era basicamente Um ladrãozinho Ele conseguia reduzir A presença dele O Prota em seguida Manda o Ken responder E pergunta Se ele queria Mais um exemplo O Ken rapidamente Responde Que o nosso meninão Tinha razão E finalmente O Demian A pessoa mais importante Do plano O nosso meninão Já pergunta Para o Demian Se ele tinha Uma ótima visão Até porque Ele conseguiu ver Vividamente Seu companheiro Morrer Bom Esse cara que morreu Era um amigo Do Demian Eles eram do mesmo Orfonato E no meio da batalha Esse amigo acabou Se sacrificando Pelo Demian Em seguida O Demian começa a chorar E pergunta Por qual motivo O nosso meninão Tinha trazido eles Aquele local E pede para que o Prota Traga seu amigo De volta O nosso meninão Apesar de agir Como psicopata Ele na verdade Era bem solidário Ele fala para o Demian Que ele podia até culpá-lo E até desprezá-lo E começa a dar um discurso Motivacional Muito foda Para o nosso querido Demian E fala que Para vingar seu amigo O Demian precisava Dar tudo de si E matar todas as aranhas Em seguida O nosso meninão Pergunta se o Demian Queria matar as aranhas E também ele O Demian confirma E todos na sala Ficam perplexos Com a resposta dele O nosso meninão Felizão Não sei porquê né Fala que se eles Saírem vivos Dessa O nosso meninão Promete que o Demian Ia ser a primeira pessoa A matá-lo Não importa como Moleque Esse cara É doente Papo reto Se o plano falhasse Eles iam morrer De qualquer jeito mesmo Então Não faria diferença O nosso meninão Promete em nome Da sua família Que deixaria o Demian Matar ele Às vezes É preciso usar o ódio Como combustível Mesmo que esse ódio Fosse em torno Do nosso protagonista A única coisa Que o nosso meninão Pede É para que eles Confiassem nele E seguissem Seu plano A taxa de vitória Era mínima Mas se seguisse o plano Dava pra pelo menos Afastar as aranhas Bom O nosso meninão Não tinha muita escolha Então ou dava certo Ou dava certo O plano era bem simples Enquanto a equipe Ganhava tempo Eles iam achar A rainha Dando ordens Aos monstros E então com o canhão De mana Explode a cabeça dela Ao atirar a restrição Eles vão ampliar O seu poder mágico E isso deve ferir a rainha Só tinha um probleminha Nesse plano Eles precisavam Achar a localização Da rainha E já que eles Não conseguiam Achar ela de lá O Prota Tem uma brilhante ideia De usar sua habilidade Criação de mapa Que era basicamente Uma varredura Que ele fazia na área Que permitia ele ver A área inteira Na forma de um mini mapa Quando o nosso meninão Viu esses atributos Pela primeira vez Ele ficou chocado Depois de ver o mini mapa Tentando achar a marca Do chefão O Prota fica surpreso Porquanto que o chefão Não estava marcando No mapa Mas ele tenta Manter a calma Já que o objetivo Da missão Não era matar o chefão O chefão Não aparecer no mapa Não era nada surpreendente Provavelmente Ele apareceria Quando um ataque Em larga escala Acontecesse O Prota vê no mini mapa Que tem um canto Com vários pontos No mapa E já chama o Demia E aponta pro lado Onde as aranhas Se encontravam Perguntando Se o Demia Conseguia enxergá-las O Demia Fala que conseguia Ver todas as aranhas Paradas O nosso meninão Já pergunta Se a rainha Estava entre elas O Demia O Demia se esforça E pergunta Se o nosso protagonista Estava falando De um monstro Cujo tinha uma mistura Em seu corpo Metade humano E metade aranha Bom O Demia Fica meio assustado Com o monstro Mas o Prota Fala pra ele Não ter medo Que eles iam Bagassar esse monstro Na canha usada Rapidamente O Prota dá a ordem Para ativarem A unidade de artilharia Mirando no sudoeste Que o Demia E o nosso meninão Iam mirar na rainha Precisamente O carregamento Do canhão Estava pronto Só esperando A ordem do comandante O nosso meninão Manda o Demia Pegar o canhão Mas ele fala Que não tinha confiança Já que nunca Tinha feito aquilo antes Pô Demia Tu também é todo medroso Meu nobre Vira homem Pô Mano O Prota fala Que o Demia Pude errar Não teria problema Mesmo que ele fale E lasque todo o plano Estava tudo bem O nosso meninão Assumia toda a responsabilidade Que protagonista Foda Mané E em seguida Fala que tudo que o Demia Tinha que fazer Era puxar o gatilho E assim Estaria vigando Seu amigo morto Após dizer isso O Demia Já fica frenético Meu parceiro E acaba ativando Uma habilidade chamada De olho de mil milhas Mané O Demia Virou um alfa Meu parceiro O cara pegou o canhão Sem dó Mirou nas aranhas E atirou Que mulher que pica O cara sentou Encheio nos monstros Os soldados Já ficou tudo animado Perguntando se realmente Tinha sido A primeira vez Que o Demia Fez aquilo Pô O cara virou um deus Depois disso Meu parceiro Bom O Prata sabia Que não foi coincidência Do Demi ter acertado Já que Essa habilidade Que ele tinha Era muito quebrada No jogo Ele nem conseguia Segurar uma arma Mas na realidade Que não era bem A realidade Mas relevem Ele sempre acertava Seu alfo Entretanto O nosso protagonista Estava orgulhoso Mas antes que ele Ficasse feliz As aranhas Começaram a se mover E meu A rainha Estava em perfeito Estado Não sei como Mas ok Em seguida As aranhas Avançam até a artilharia O nosso menino Não tinha Sobreestimado A rainha A bicha É muito roubada Meu parceiro Vocês lembram Do quem Bom Ele tinha usado Quase todas as poções Já que a habilidade Que ele tinha Precisava de vida Para ser ativada Bom O Demi consegue acertar Um tiro Enchendo a rainha Mas ela continua De pé No jogo A rainha Não era tão forte Quanto a do tutorial O Proto Começava a ficar tenso Porquanto que ele Não sabia de nada Sobre a rainha Entretanto Havia outro problema Eles estavam forçando Demais o núcleo Do canhão Que já estava Danificado Eles tinham no máximo Cinco tiros Já que eles tinham Gastado dois Faltavam três Eles não tinham escolha A não ser matar a rainha Com aqueles três tiros Senão meu parceiro Ia dar merda E para completar Os olhos do Demi Começaram a aparecer Efeitos colaterais Não dava para saber Se ele aguentaria Os próximos tiros Pelo menos A muralha da artilharia Estava aguentando bem É né Estava Falou bem Até que parece Uma maldita aranha demolidora O protege a mana geral Defender E focar todo o poder De fogo Na demolidora Só que Não teve jeito Meus nobres A aranha conseguiu Derrubar as muralhas Do castelo Só que Tinha um Lucas Na vanguarda O nosso meninão Já pede para eles Levantarem os ânimos Que o pessoal Lá ainda embaixo Iam protegê-los Eles precisavam Matar a rainha Antes que as aranhas Chegassem na unidade De artilharia Bom Enquanto isso O Demi Estava dando tudo De si Para matar A rainha E consegue acertar Outro tiro Em cheio Mas Ela ainda Continuava viva O nosso meninão Já grita para carregar Em um próximo tiro Imediatamente Enquanto eles Estavam se esforçando Lá em cima O Lucas E o pessoal Da vanguarda Estava segurando As aranhas Lá embaixo Mas eles Não iam aguentar Por muito tempo Os soldados Estavam tudo morrendo O Prata Precisava pensar Em algo urgente Nesse ritmo O canhão Ia explodir No quarto tiro E o Prata Não sabia mais O que fazer Até que aparece O Ken Chamando a atenção De todas as aranhas Ele até consegue Mas na hora De usar sua habilidade Faltou vida E a habilidade Foi cancelada E ele acabou morrendo O Prata Conseguia ouvir A carne do Ken Rasgando Mesmo de longe Por conta Dos seus comandos Errados Muitos perderam Suas vidas Não só o Ken O pessoal Que estava na linha De frente Também Enquanto o Prata Jogava o jogo Ele sempre Usava as tropas Como isca Para conseguir Qualquer coisa No game Alguém precisava morrer Mas agora Ele tinha percebido Que vidas importam E ele já dá um gritão Mandando os monstros Pararem Mas eles não iam parar Só por causa De um grito fino Desses Quando o Prata Estava preso a ser atacado Aparece o Lucas Salvando o nosso meninão O canhão Tinha sido carregado Mas o Demi Estava todo lascado O nosso meninão Pergunta se ele Conseguia dar Mais um tiro Ele responde que sim O Demi Consegue dar o quarto tiro Certeiro Na cabeça da rainha Mas ela ainda Continuava viva Depois desse acontecimento Todos pensavam Que era o fim Até que um dos guardas Vê que o impacto Que o canhão causou Na rainha Acabou descascando Sua pele E fala para o nosso meninão Que se eles dessem Mais um tiro Eles poderiam matá-la Mas quando o guarda Fala isso Vê uma explosão Bem atrás deles Fazendo todos caírem Mas o Lucas Salva o nosso meninão Mais uma vez E cita as palavras Que o nosso meninão Disse a ele Quando eles eram criança Mas como o Prota Estava só no corpo Do imperador Não tinha as memórias Ele não se lembrava De nada O Lucas diz tudo Que o Prota disse E diz que essas palavras Tocaram o seu coração Bom O Lucas era o protagonista Do game Não podia morrer Em um lugar Como aquele Mas tinha algo estranho Mesmo depois da zona Toda Que as aranhas fizeram Por que elas não Estavam atacando mais? Bom Até que o Prota Olha para frente E vê a Lily Segurando todos os ataques Das aranhas Falando que ainda Não tinha acabado Porra véi Confesso que essa cena Doou um pouco em mim A mina se sacrificou Pelo Prota Geral estava se sacrificando Pelo nosso meninão O cara era um merda mesmo Mas eu gostei bastante Desse mau ar Recomendo todos Tarem uma olhada Que está muito top Vamos fazer uma meta Gostosa meus nobres Bom Se esse vídeo Bater um pouco de like Eu trago a parte 2 Beleza? Então deixa muito like E comenta muito aqui Parte 2 Bom Eu vou ficando por aqui Peço de coração Que deixe seu like Se inscreva no canal Vai estar me ajudando demais A melhorar a qualidade E a quantidade de vídeos Que irá estar produzindo Para vocês Deixa aqui um comentário Dizendo qualquer coisa Um tema Uma crítica Um elogio Vocês que sabem Obrigado por assistir até aqui E Até o próximo Tchau 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 Tchau